Música O cônsul-geral do Brasil no Uruguai esteve no gabinete da reitoria da UFSM em entrevista coletiva aos órgãos de imprensa da universidade. Rui Pereira foi nomeado pela presidente Dilma para ser o delegado permanente do país junto ao Mercosul e a ALAD, associação latino-americana de integração a partir deste ano. A integração é basicamente um mecanismo pelo qual se facilita o acesso das coisas, dos serviços e das pessoas para além das fronteiras do território onde são produzidos. Mas há um elemento, eu acho que é muito próprio do Mercosul e de certa forma da América do Sul, que é o respeito ao migrante, coisa que não se vê em outras áreas do mundo. Na Europa, por exemplo, vocês sabem disso muito bem, o que se observa hoje é um ressurgimento de xenofobia e um rechaço importantíssimo ao imigrante. Nós estamos com esse afluxo acrescido de haitianos, por exemplo, no Brasil, mas não se ouviu uma voz unânime na sociedade brasileira pedindo barreiras na fronteira para impedir que os haitianos entrassem no Brasil. E essa sensação de acolhida é uma sensação que se encontra praticamente em todos os países dessa parte do mundo, porque todos os países dessa parte do mundo são países de imigração. As nossas populações são resultantes da imigração. E na América do Sul, imigrar, sobretudo em condição irregular, não é crime. A visita teve como assunto principal a quebra de barreiras entre os países vizinhos. Um dos objetivos é fazer com que diplomas obtidos em universidades uruguaias tenham validade em território brasileiro, o que também beneficia os profissionais formados no Brasil que queiram trabalhar nos países do Mercosul. Nesse momento há um debate jurídico da maior importância ocorrendo no Brasil, porque as santas casas de misericórdia de várias prefeituras da fronteira, tendo em vista que não conseguiram encontrar médicos brasileiros que se dispusessem a ir trabalhar nos hospitais das santas casas na fronteira, resolveram contratar médicos uruguaios. E resolveram contratar esses médicos uruguaios com base num acordo Brasil-Uruguai, que é um acordo chamado Prestação Recíproca de Serviços de Saúde entre o Brasil e o Uruguai. É um acordo pelo qual os médicos, não são os médicos, os agentes de saúde, sejam eles profissionais ou empresas do Brasil e do Uruguai, podem prestar serviços de saúde a clientes do outro lado. O acordo se refere especificamente às chamadas cidades vinculadas, essas que eu mencionei. Santana, Livramento, Ribeira, Chuí, Chuí, Jaguarau, Rio Branco, etc. Nós temos 12 cidades vinculadas, 6 de cada lado. É a primeira grande fissura na blindagem que historicamente se estabeleceu no Brasil, mas não só no Brasil, nos outros países acontece exatamente a mesma coisa, para o exercício da profissão liberal. Isso afeta arquitetos, engenheiros, advogados, economistas, contadores, professores, jornalistas. A visita do cônsul-geral à Santa Maria fortalece a ideia de integração entre os países do Mercosul, não só ao que se refere à economia, mas também a conhecimento. Através de uma capacitação feita aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, as polícias uruguaias aprenderam a falar português. O departamento de linguística, a professora Maria Tereza, foram fundamentais para que essa relação existisse, além de todo o apoio da Agência Brasileira de Cooperação, que é do Ministério das Relações Exteriores. Com certeza, a ideia nossa é explorar, talvez num primeiro momento, o Uruguai, que é um país menor, mais próximo, com menos situações limite ou diferenciadas, e tentar ampliar essa experiência uruguaia para o âmbito do Mercosul, não tenha dúvida.